Olá, hoje programa especial Fashion Days aqui na Paraty Modas, vamos falar de dicas de presente para o dia das mães. Não estamos adiantadas não, porque mãe merece atenção, você tem que pensar, não deixa para a última hora, dá uma passadinha aqui na Paraty, escolhe com carinho. Eu conversando com a Paula aqui da Paraty, pensamos looks legais, que pudesse servir para mãe de vários tipos, idades e gostos, começando com coisas mais clássicas para o dia a dia, que é um presente que com certeza vai ser muito útil para sua mãe. Uma combinação de uma bata, uma camisa estilo bata, com lese, branca, muito elegante, branco é um tom que não fica restrito só do verão, também é uma cor para o inverno. E aqui a gente tem um trabalhado atrás com a lese, olha esse detalhe que elegante, dando uma leve transparência. Não quer que apareça? Coloca um sutiã chocolate, uma regatinha nude, que não vai aparecer. E o legal é o detalhe aqui embaixo, se você puder pegar, ela tem como se fosse uma espécie de um babadinho, tá? E é mais comprida atrás e curta na frente, que é uma tendência das camisas, das batas de hoje em dia, ela é mais curtinha na frente e compridinha atrás. Muito bonita! Para a gente estar fazendo essa combinação com esse babadinho na frente, que também é tendência, vamos estar propondo uma calça muito bonita, que ó, dia das mães, olha aqui para mim, não é hora de economizar, é para dar o conjunto completo para sua mãe, não quero saber de economia não, chegou só com a blusa para a mãe vir comprar o resto. Não, 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 pode dar o conjunto completo. Então a gente vai propor aqui uma calça no cotele, que é muito elegante, o cotele é um tecido mais do inverno mesmo, meu tecido mais quente, olha que bonito, uma calça reta, tá? O coso um pouquinho mais alto da Hortz, muito bonita. Você pode, tá? Trabalhando ela com uma bota por cima no inverno, pode estar trabalhando ela com uma sapatilha, com uma saia, com um sapato de salto, olha que bonito o detalhe aqui atrás do bordado, muito bonito no bolso. Então uma calça clássica e elegante, para uma mãe que trabalha, mas tem que estar sempre bonita, ou para trabalhar, ou para passear, para um jantar. Olha que lindo que ficou esse look, trabalhando esses dois elementos. Muito bonito. Agora vamos para um segundo look, o que a gente pensou? Mais ou menos a mesma máxima, trabalhar com tons neutros, misturar o nude, misturar o cinza, também para uma mulher clássica e elegante. É um casaco, gente, muito bonito, que é como se fosse um blazer mais fechadinho. Ele tem o fechamento lateral com os botões, muito bonito. Esse tipo de costura geralmente deixa a mulher mais magra, esse tipo assim de envelopar, muito bonito. Um casaco num tecido que tem um certo brilho, então tem uma elegância até para você jogar para a noite, se você quiser jogar um salto. Mas as cores dele, permite, por serem cores neutras e cores clarinhas, permite que você utilize de dia. E para usar de dia, para ficar bonito, pode jogar um jeans, também no nude, mas esse já é um jeans, não é um coteleiro. E olha que bonito, essa calça da Hortz também, um jeans mais alto, que as mulheres, as mamães já gostam de um jeans mais alto. Então olha que bacana que ficou a combinação. Essa blusa, esse casaco, com essa calça, os tons se complementaram, ficaram legais. Eu acho que o jeans aqui ia quebrar um pouco, o jeans na cor azul ia quebrar um pouco de elegância dessa blusa. Agora eu vou montar mais três looks lindíssimos para a dica para as mães. Mais duas sugestões de looks que a Paula a gente pensou, o que seria legal para uma mãe, necessidade desse outono e inverno. E a Paula mostrou esse casacão, eu adorei. Estilo um sobretudo, mas é um casaco lindo, bem a cara do outono e inverno, no coteleiro, com essa estampa, essa estampa étnica. Estilo estampa indiana, com pinguinhos, bem delicados, muito bonita no marrom e nesse tom aqui. Ele não chega a ser um nude, ele é um tijolo, um tom mais queimado, muito bonito. Que é bacana, pessoal, que ele é acinturado, já vem com elástico, vai ficar com um corpo bem bonito. E numa altura legal, que se você é uma mãe mais nova, um pouco mais ousada, dá para jogar com uma meia e uma bota, uma meia e um sapato. Que também vira alternativa de ser um vestido de inverno, muito legal. Jogar uns shortinhos por baixo, arrasou. Mas para propor essa calça linda da Sheck, que tem uma lavagem maravilhosa, meio no marrom, meio no azul, muito bonita. Também uma proposta, não é uma calça tão baixa, ela tem um cos mais alto para você mulher que não quer calça baixa. E também uma segunda proposta, com essa calça que é tão linda, olha o detalhe dela no couro, no bolso, muito elegante para você jogar com uma bota, jogar com uma sapatilha. E a outra proposta seria este casaco aqui, estilo um blazer muito bonito, que tem também o fechamento lateral, como aquele primeiro casaco que a gente mostrou. Ele é no camurça, lindo, e o tom fica muito bonito com essa calça. Para você trabalhar, jogando um salto para você sair, com uma bota, dá para fazer diversos looks que você vai estar linda. E para a gente fechar a sugestão do dia das mães aqui, um look um pouco mais assim, feminino, digamos, as mulheres que gostam de usar saia. Se você tem uma mãe que usa muito saia para trabalhar, a gente tem essa daqui, que é uma saia num tamanho grande, muito legal, preto com cinza, branco e flores, muito elegante, nunca vai cair de moda. A gente dá até a sugestão, né, para estar utilizando ela com um cintinho, que vai ficar muito bonito, né, muito legal. Tá fazendo este look, tá montando, aí a gente pode estar montando ele com um cinto, tá? Pode jogar uma camisa branca ou jogar este blazer, que é muito bonito. Um blazer preto, num tecido mais grosso, mas ele tem um elastano, se ajusta certinho o corpo. Para uma mulher que exige um trabalho, assim, mais clássico, jogar uma saia, um blazer, muito bacana. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Lembrando que semana que vem tem mais Dica do Dia das Mães. Você, mãe, pede para toda a sua família vir aqui na Paraty Modas, comprar presentes lindíssimos para vocês. E está chegando dia 13 de maio, não vai na última hora que vai acabar tudo, pode ter certeza. É isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas.